E foi aprovado hoje à tarde o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. O documento indica problemas preocupantes. O principal deles é a falta de saneamento básico. Mais de 2 milhões de pessoas não dispõem de cobertura do tratamento coletivo. Por isso, serão traçadas novas estratégias para solucionar o problema. O Marco Histórico foi aprovado o PIRH Doce, Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. A aprovação foi durante um encontro que reuniu os poderes públicos municipal e estadual e a sociedade civil. O plano apresenta o cenário ambiental do território hídrico e traça quais caminhos para resolver os problemas identificados. Esse plano hoje é um planejamento conjunto, né? Que os afluentes, nós somos 10 comitês afluentes com a Calha Federal, para que a gente tenha um plano unificado, único, para que a gente possa priorizar nossas ações com a cobrança, com o recurso da cobrança, para que a gente possa fornecer essa água em qualidade e quantidade para a população. Os estudos são feitos a cada 20 anos. Os últimos ocorreram em 2010. Mas por causa da tragédia de Fundão e Mariana, o processo do plano foi antecipado. Segundo os levantamentos, o principal problema apontado foi a falta de saneamento básico. Os estudos ainda revelaram que a bacia do Rio Doce tem menos de 20% do esgoto tratado. A gente identificou que em termos de qualidade da água, o principal impacto que a gente tem na bacia é a questão da ausência do esgotamento sanitário em todos os municípios. A gente tem um déficit muito grande ainda na bacia do Rio Doce com relação a coleta e tratamento de esgoto. Então, o enquadramento trouxe aí no seu programa de efetivação do enquadramento, muitas ações, a maioria das ações relacionadas com coleta e tratamento de esgoto, para que a gente possa melhorar a qualidade da água da bacia. Os comitês investem para a elaboração de projetos que vão beneficiar os municípios que têm sede na bacia do Rio Doce, visando melhorias no esgotamento sanitário. Então, entendendo esse cenário, enxergando esse cenário, o próprio plano que hoje foi aprovado, ele traz como norteador a implementação dessas ações. E boa parte dessas ações estão sendo voltadas aí para o saneamento básico. Então, o comitê, em função dos recursos arrecadados pela cobrança e pelo uso da água, tem investido pesado aí nessas ações do saneamento básico. Então, nós temos diversos programas aí em andamento que visam desde a execução de obras, quanto à elaboração de projetos, justamente para que a gente consiga avançar aí em relação e melhorar um pouco esses indicadores de saneamento. São 228 cidades que fazem parte da bacia hidrográfica do Rio Doce. 165 delas já receberam os planos municipais de saneamento básico, financiados por meio de um programa que garante os serviços essenciais ao bem-estar e à saúde da população. Portanto, há um edital em aberto que visa selecionar municípios para receber o aporte financeiro para a criação de projetos. 85 municípios na primeira fase, esses municípios que manifestaram esse interesse, eles vão passar por um processo de hierarquização para que a gente consiga identificar quais deles possuem a situação mais crítica e aí iniciar a implementação das ações por meio desses mais críticos. Além disso, o comitê tem uma previsão de até 135 milhões de reais a serem investidos até 2025, justamente nessas ações estruturantes de saneamento básico.